Com emoção, posso dizer que a Rede Manchete é bloco. A Rede Manchete começa uma nova fase, uma nova televisão. A Manchete volta a ser a televisão de primeira classe, realizando para você o melhor da TV. Volta o jornalismo dinâmico, imparcial, um show de notícias. Voltam as grandes entrevistas, a cobertura dos grandes acontecimentos. Volta a Manchete com os grandes musicais, os filmes de alta qualidade, as orquestras internacionais, os grandes espetáculos esportivos. A sua Manchete falando em cultura, otimismo e confiança no Brasil. A Manchete está de volta. A Manchete está de volta. A Manchete está de volta.